O fechamento do ano realizado pela SCPAR Porto de Imbituba, a administradora do porto registrou uma operação de 7,7 milhões de toneladas de janeiro a dezembro, resultando um marco inédito anual e um crescimento de 8% em comparação a 2022. Em relação ao número de atracações, foram atendidos 289 navios. A movimentação do último ano foi caracterizada principalmente pela operação de granéis sólidos. Ao longo do ano de 2023, o porto de Imbituba teve na lista de maiores volumes o petróleo, os farelos de milho e soja, os contêineres, o sal e o milho, seguido da soja, fertilizantes, toras de madeira, trigo, dentre outros produtos. No balanço do ano, o porto apresentou uma média mensal de recebimento de 24 navios e operação de mais de 640 mil toneladas. O desempenho positivo foi marcado por seis recordes mensais, em fevereiro, março, abril, maio, novembro e dezembro. Entre embarques e desembarques, as exportações lideram o fluxo de trabalho do porto. O principal destino das cargas foram para os países asiáticos, além de Portugal e Estados Unidos. No sentido inverso, as importações garantiram uma fatia de 35% das operações, e as origens mais frequentes dos produtos ficaram por conta dos Estados Unidos, Chile, China, Argentina e Colômbia. Segundo dados do governo federal, as operações de comércio exterior em Imbituba movimentaram mais de 2 bilhões de dólares entre janeiro e dezembro de 2023.